Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Kingdoms Reborns, mais um episódio, vem comigo, galera Eu andei dando uma jogada aqui offline, entendendo um pouquinho mais algumas mecânicas que eu ainda não tinha entendido sobre o jogo E eu quero trazer isso aqui pra vocês, vem comigo Antes de mais nada, eu vou agradecer demais pra você que está descendo aí, deixando o like, deixando nos comentários pra gente com esse episódio Sério, sem vocês, galera, essa série aqui não teria continuado Eu já comentei isso algumas vezes com vocês, mas o YouTube tende a entregar cada vez menos vídeos que estão performando mal E por isso que algumas séries eu acabo tendo que encerrar no meio, porque senão é literalmente prejudicial pro canal mesmo, pessoal Depois pra recuperar é complicado, tá? Talvez em algum momento eu faça um vídeo mostrando um pouquinho mais sobre essa situação pra vocês Mas por enquanto, vamos continuar assim Galera, é o seguinte, nesse episódio eu tenho algumas coisas pra fazer, tá? O que que eu descobri? Bem que eu não tava achando essa outra lista, tá? Existem dois tipos de tecnologia Existem as melhorias e existem as tecnologias, tudo bem? Que aqui, traduzido em português, eles chamam tudo de melhorias Só que melhorias com M minúsculo e melhorias com M maiúsculo Ficou bem ruim por conta disso Mas o que acontece, pessoal? Eu tava procurando exatamente essa árvore de tecnologia aqui Por quê? Porque ela vai me dar acesso a arqueiro e a outras unidades aqui E a gente quer dar uma ruchadinha nessas coisas, tá? Principalmente aqui que a tá puta Isso aqui é muito interessante pra quem quer fazer uma jogatina um pouquinho mais militar E em particular, dado que esses caras aqui estão totalmente hostis em relação a mim Eu gostaria sim de ter algumas unidades um pouquinho melhores do que a deles aqui Inclusive eu tenho uma estratégia que eu quero mostrar pra vocês Que eu desenvolvi ela offline e ela funcionou muito bem Vou mostrar pra vocês como é que é uma estratégia de conquista de povos, tá? Legal! Então, dito isso, tem tudo isso aí, né? Que a gente já comentou O que eu quero fazer nesse episódio, pessoal? Nesse episódio, eu gostaria de... Eu acho que isso aqui já tá evoluído, certo? Já está evoluído Agora a gente só pode ir pra era da engenharia Deixa eu ver aqui também Vou... Ah, não! De fato Nosso comércio já tá evoluído Não me lembro quanto de comércio que dá pra gente fazer Deixa eu olhar Ah... É, ele já tá assim Ele já tá Esse cara aqui já tá Esse aqui que ainda não está Beleza, ok Então, dito isso, pessoal O que eu quero fazer? Eu vou liberar a produção de arroz? Coisa que eu acho que eu já fiz? Não, não fiz Eu não vou produzir até Aliás, vamos produzir até sim Só que eu quero produzir até 4,800 Que é o tanto que cabe Dentro dessa warehouse aqui, ó Ela cabe exatamente 4,800, tá? Tá o numerozinho aqui no canto E o que que acontece? Vamos produzir até 4,800 agora de arroz? Porque arroz vai ser a principal commodity aqui O principal produto que nós vamos negociar nesse momento Então, vai ter isso Rancho de ovelha tá sendo construído ali Deixa ele ser construído E galera, tem um monte de coisas aqui Que eu quero fazer E inclusive eu vou fazer o forte, tá? E eu não vou fazer o forte Na melhor localidade que eu poderia fazer ele Eu vou fazer ele num lugar Que ficou muito legal, galera Eu quero mostrar isso depois pra vocês, tá? Vamos despausar o jogo aqui Deixa o jogo correr A gente precisa fazer comércio Eu preciso de bastante tecnologia aqui pra acontecer Existe a loja de cartas aqui Eventualmente eu vou colocar ela A gente vai construir ela Por enquanto eu não vou precisar Esse lenhador Eu poderia vender ele Eu acho que eu vou vender esse lenhador aqui A gente não precisa dele, não Você quer vender o lenhador? Quero Quero vender o lenhador Eu não preciso desse lenhador aí, não Esses guerreiros, por enquanto Deixa eles aí Por causa da gente sofra algum tipo de ataque Repara A gente já pode colocar mais um guerreiro, inclusive, né? É bem interessante Uma coisa também que eu descobri E na verdade Eu acho que tá aqui, ó É Exatamente colocando o mouse aqui em cima Dá pra ver O nosso limite de guerreiro Ele é definido pela quantidade de população Que nós temos, né? Então, quanto mais população Mais guerreiros nós podemos ter E esses guerreiros aí Vão ser importantíssimos pra gente Dito isso, pessoal Você aprimorar isso aqui Dá porcentagem Acho que aqui não tem nenhum aprimoramento Pra se fazer Na verdade Aqui Ó O alfaiate Ele já tá Produzindo couro É Transformando couro em roupa Isso é maravilhoso Normalmente a gente tem O uso pro nosso couro Nossa cabaninha aqui Acaba que ela Ela Produz bastante coisa, né? Se acabar no caçador aqui Eu poderia Vamos colocar 16 pedras aqui Pra produzir mais E aqui também Vamos colocar essas ferramentas aqui Pra produzir mais E armadilhas de pragas E um pouquinho de madeira 30% de produtividade Se houver um caçador adjacente Não acumula Tá Vamos colocar aqui Que isso aqui vai aumentar bem A A coleta de frutas aqui pra gente E aqui em você Eu posso aumentar Ferramenta de produtividade A produtividade de madeira aqui Evoluindo aquilo ali Aquilo ali são São evoluções, galera Que vale a pena fazer Contudo Algumas das Das casas, né? Algumas das construções Elas tem custo Olha só Manutenção E vários dos aprimoramentos Muitas vezes Aumenta o custo, tá? Então isso é uma das coisas Que a gente tem que Prestar atenção Tá Terminei aqui A árvore tecnológica Deixa eu até pausar E agora, pessoal Nós já vamos aqui Pra atualização Que era o arqueiro Eu quero comprar um celeiro Porque o celeiro Eu quero colocar aqui, tá? Então já vamos Colocar esse celeiro Aqui Eu vou Demolir essa parte aqui Demole aí Perfeito Vamos botar o celeiro aqui O celeiro Ele dá um boost Pra toda a fazenda Que tá ao redor, né? Infelizmente eu ocupei Grande parte das minhas fazendas Que seriam parte de fazendas Aqui pelo menos Com esse esquema de ovelha Mas assim Tá super tranquilo A gente pode fazer isso aqui Tranquilamente, tá? Então deixa esse celeiro aí Celeiro Estando aí É Celeiro estando aí Eu poderia fazer Uma fazenda gigantesca Aqui agora De De arroes Eu acho que eu vou fazer isso também Posso começar ela Aqui assim E trazer ela Até Aqui assim Meio que gosta Essa ideia, galera E daí ocupa tudo aqui Eu dou que não vai ter passagem, né? Eu dou que não vai ter passagem Pelo menos eu não tenho passagem programada Deixa eu pensar aqui um pouquinho Como que eu vou fazer, pessoal Me dá um segundo Beleza, pessoal Eu vou fazer a passagem Dessa forma aqui, ó Repara Tô passando aqui por baixo E daí eu tenho a liberta Perdi um pouquinho de espaço Aqui de fazenda Mas está tudo bem E agora eu consigo fazer Essa fazenda aqui Desse tamanho que eu queria, tá? Essa fazenda aqui Vai ser gigantesca, né? Olha só A gente vai gastar aqui 82 de madeira Pra fazer ela E vamos plantar arroz definitivamente Que é uma área que a gente vai aproveitar O melhor possível Essa área aqui Pra plantar arroz Beleza, ok Feito isso Vamos despausar Deixa as coisas acontecerem Porque a gente está muito bem aqui Obrigado Uma coisa que eu acho importante Da gente fazer É o seguinte Nossas ferramentas de ferro aqui Estão indo de base, né? Vamos colocar isso aqui Aumentar a produção aqui do ferrero E vamos também Uh, tem algumas coisas aqui Consome menos recursos Menos recursos é bom Menos recursos é muito bom Isso aqui faz o quê? Aumenta o coisa Tá, eu tenho Eu não tenho tanto tijolo assim Mas isso aqui vale a pena Vamos clicar aqui Consumir menos recursos É muito menos recursos Vale a pena Né? Pra mesma produção E esse cara aqui Esse aprimoramento Por enquanto a gente não quer Esse cara aqui Esse aprimoramento A gente não quer Os aprimoramentos É difícil, pessoal Tem que ficar muito de olho, tá? Sempre tem que ficar muito de olho Tem que prestar muita atenção Ah, você está melhorado? Acho que tá Porque antes era só É, acho que tá sim Antes era só 60, né? Então vamos fazer essa troca aqui Vender o máximo de arroz que pudermos Bom Eu poderia vender um pouquinho de saquê também A gente tem bastante saquê Vender um pouquinho de saquê Assim que eu achar eles Saquê, ok Aqui Vender 120 saquê aqui Tá ok Vai dar uma bela grana Faz essa troca aí Tá tranquilo Adoraria Os dois já estão aprimorados Ah, os dois já estão aprimorados Eu poderia aprimorar a carga aqui Com uns 1500, né? Talvez a gente faça isso Pro próximo comércio Vamos ver aqui, pessoal Antes de mais nada A gente tá produzindo um arqueiro ali Eu guardei uma graninha Justamente pra gente fazer um arqueirinho Isso é importante pra gente Vamos lá Ok Vamos ver arqueiro Perfeito Apareceu o arqueiro Já vamos treinar uma aqui Vamos lá pra atualização Vamos fazer o samurai E depois do samurai, pessoal Nós queremos também catapultas, tá? Então isso aqui Vai ser importante Isso vai demorar um pouquinho mais Mas vai valer a pena pra gente, tá? Enquanto isso Vamos Deixa eu ver O que a galera tá chateado Eles são chateados com o luxo, né? E também o trabalho Tem vários trabalhos aqui Que não estão dos melhores Tá bom Tá de boa A gente vai lidar com isso daqui a pouco Deixa eu ver uma coisa aqui Você é a mina de ferro Como é que a gente tá de ferro? Ferramenta de pedra Ferramenta de ferro Barras de ferro Mais minério Minério a gente tá bem É, de fato eu não preciso preencher Toda essa parte aí, não Isso aqui até poderia evoluir Pra obter mais produtividade Cara, essa produtividade aqui é boa, tá? Porque com a mesma quantidade de pessoas Eu simplesmente vou produzir mais Assim, faz muito sentido A gente aproveita melhor a mina Dessa maneira, né? E aqui também a gente já fez Então tá tranquilo Assim a gente vai aproveitar melhor A nossa mina, pessoal Aqui, eventualmente Nós queremos fazer isso aqui Pra aumentar a produtividade também Da nossa Da nossa Da nossa alfaiataria aqui, tá? Isso aqui também vai valer a pena Olha só Eu nem tinha reparado Já estamos com um animal aqui, ó Vai começar a matar Só quando atingir capacidade máxima Isso aqui é maravilhoso, tá? E um trabalhador só Hum, bem interessante Muito bom que a gente tenha ovelhas, tá? Então agora nós temos um arqueiro aqui Que é maravilhoso Eu acho Não, deixa assim mesmo Eu ia trocar um desses guerreiros Por um arqueiro Mas eu acho que não vale a pena Ah, deixa assim mesmo Ok Tá ótimo Deixa assim mesmo Vamos lá O que aconteceu? Você atingiu o máximo de 5 pontos de cartas Tá, isso aí é normal Eu deveria ter colocado Pra ele não falar isso novamente, né? Toda hora a gente Toma esse mesmo aviso aí Galera, é o seguinte Eu quero muito colocar esse forte aqui, ó Tá? O forte, pelo que eu entendi Ele dificulta que províncias sejam atacadas Mas eles dificultam as províncias adjacentes Então assim Se você reparar Até mostra as adjacências aqui pra mim O melhor lugar que eu teria pra colocar Seria aqui Ou aqui, né? Seriam dois bons lugares Pra gente travar o tipo de invasão aqui Esse lugar aqui não é tão interessante pra mim Só que galera Naturalmente esse lugar Esse forte construído aqui, ó Faz muito sentido Repara É um forte numa região toda montanhosa Que tá protegido ao redor e tudo mais Tipo assim Em questão de lore aqui, pelo menos, tá? Faz muito sentido colocar esse forte aqui E eu quero construir esse cara ali Eu só não vou construir agora Porque, salvo engano Ele é bem caro pra produzir Eu queria ver o que que gasta pra produzir ele Ele tem 20 de manutenção base e tal Quer saber? Vamos botar esse forte aqui de uma vez por todas A gente não quer ser invadido, não Vou colocar ele aí de uma vez por todas Deixa eu ocultar as árvores aqui rapidinho Porque eu simplesmente quero emendar Essa estrada aqui Perfeito, ok Estrada emendada Deixa essa parada aí ser construída Ah! Eu coloquei ali Automaticamente ele tá construído Ah! Aí é uma coisa que eu não tinha reparado Ó! Renda de proteção Mais 56 Então a gente gerou mais dinheiro Por ele estar protegendo isso aqui Cara, é interessante Inclusive vai aprimorar O... A vida do forte Que ele tem 4.900 e alguma coisa Se eu aprimorar um pouquinho Ele vai pra 9.000 Se eu aprimorar de novo 19.000 Uau! Isso aqui é o nível máximo Aumenta a renda? Não, né? Provinças protegidas 2 de 5 Ele só pode proteger 5 5 máximos aqui, né? Mas bem interessante Então tá aí tudo fortificado Repara esse outro lado aqui Não tá fortificado Então eventualmente Nós precisamos aqui Inclusive construir Mais um forte Por aqui, né? Depois a gente faz isso Não é prioridade agora Galera Os samurais estão quase prontos A gente tá quase pronto aqui Com a questão do Do comércio também Tá? Isso aqui é o escritório de migração Isso aqui aumenta a velocidade De trabalho Interessante Eu gostaria Cadê? São menos recursos Isso aqui dá 20% de produtividade Tá? Medal de recurso Esse de recurso Eu vou colocar ele Exatamente Aqui Talvez Aqui Pra consumir menos couro E produzir mais coisas Acho que vale a pena Faz sentido pra gente Certo? Beleza E agora no comércio A gente quer aprimorar Essas cargas aqui Aprimorar a carga Vamos aprimorar a carga Dos dois A gente vai pagar bem mais Por isso Mas nós vamos ser capazes De produzir De negociar muito mais coisas Uau! 360, cara 360 Agora sim a gente tá fazendo dinheiro Total Tá vendo? A gente vai vender 4 mil em coisas Vai pagar uma taxa Bem alta Diga-se de passagem E vai fazer uma bela grana Então maravilhoso Aqui a mesma coisa Então a gente sempre vai vender Arroz aqui Vai dar bom Então 240 A gente vai vender aqui 1.700 E agora sim a gente tá fazendo dinheiro de verdade Eu vou aproveitar, pessoal O samurai tá quase pronto Assim que o samurai estiver pronto Eu vou começar a trocar Cartas de guerreiro por samurai Tá? Vamos fazer isso Uau! Mas também a manutenção dessas duas coisas É bem carinha Vamos fazer isso Samurai Tá Aqui eu quero Ride away Vim pra engenharia militar Isso aí vai ser importante pra gente Vamos começar a trocar esses caras Por samurai Tá? Então o samurai aqui vai ser importante pra gente O que mais que a gente tem? Acho que por enquanto Todo o restante tá tranquilo Deixa eu dar uma olhada Ah, você tá precisando de recurso Qual recurso? Argila Então argila aqui é um problema Eu poderia aprimorar isso aqui Pra aumentar a quantidade de trabalhadores aqui Não seria má ideia Ou eu poderia simplesmente construir uma outra argileira Aqui também, né? No geral aprimorar é melhor Pra não ocupar tanto espaço Mais dois por dois mil Eu compro uma argileira Quanto que é uma... Acho que é... É um oleiro Não, não é um oleiro É... Poço de argila Isso aqui 160 Tá, vamos fazer outro aqui Vou fazer um virado aqui pra baixo Ele meio que dá certinho aqui Tá vendo, galera? Mais ou menos certinho, né? Aqui não tem nada Mas vou fazer ele aqui pra baixo Assim, virado Bom, perfeito E aqui A gente passa Essa construção aqui Então deixa esse poço de argila aí ser construído Assim a gente fica com dois poços de argila, né? Geralmente é melhor colocar aqui Porque eu aproveitaria, inclusive Essas cartas aqui e tudo mais, né? Mas Nesse caso aqui Vamos fazer dessa forma Afinal de contas Dois mil ainda é muito dinheiro Por enquanto, né? Eu teria que fazer bastante comércio Pra conseguir fazer qualquer coisa Pessoal, outra coisa que dá pra fazer É ir aprimorando as lareiras Desses lugares, tá? Das nossas casas Acabei me esquecendo disso Vamos fazer isso Porque isso aqui vai fazer Nós gastarmos menos combustível, tá? Então eu preciso de mais tijolos Pra continuar fazendo justamente Esse aprimoramento aqui Nosso samurai ficou pronto Eu preciso de novo, né? Vamos vender um desses caras E vamos construir mais um samurai Tá bom? Talvez Dois samurais Um arqueiro E uma Uma catapulta É o que eu quero Pessoal Acabei de reparar aqui Que tem um monte de gente Que tá sem casa Tá vendo? Inclusive os iconezinhos De ali já estão Então eu vou dar uma priorizada Em construir algumas casas Que a gente precisa Deixa eu inclusive passar A estrada aqui pra eles Vou passar uma estradinha aqui E outra estradinha aqui Perfeito Então eu vou ampliar isso aqui Lembrando que isso aqui Tá ao redor de tudo, né? Ao redor de tudo Que a gente precisa aqui Basicamente Uma das coisas Ah Pera Eu não construí ainda O mercado Uh Preciso pesquisar o mercado Pessoal Se completamente Eu quero colocar o mercado Exatamente nessa região aqui Tá? Esqueci completamente Vamos construir essas casas aí Eu acho que nós vamos conseguir Construí-las Só 10 de madeira Ah Essa região aqui nós construímos tudo Construímos o oleiro Construímos aqui A nova fazenda Tudo bem? Então isso aqui tá tudo construído Nós temos pessoas ali Construtores e tudo mais Então eu espero que eles façam Isso aqui rapidamente Eles estão carregando Os recursos pra cá A única coisa ruim É que tire espaço Justamente da nossa madeira Dos animais aqui E tudo mais, né? Então Isso assim é ruim Mas a gente vai lidando Com essa situação aqui Opa Comércio Vamos lá Comércio Vamos vender arroz Vende aí O que mais que daria pra vender? Dá pra vender Dá pra vender um pouquinho De saqué Vender aqui sem saquês O restante de arroz Pode ser arroz mesmo Troca aí A gente tá fazendo bastante dinheiro Com isso Boa, boa, boa Vamos que vamos Três imigrantes Se juntando à cidade Infelizmente queremos aceitar E vamos inclusive Pegar isso aqui Cada 1% de felicidade Acima dos 60% Dá 1% a mais De produtividade Isso aqui é bem interessante Isso aqui é menos recurso Isso aqui é manutenção Vamos pegar recurso Por que, pessoal? Eu vou tentar diminuir Exatamente a quantidade De recursos Que esse cara Utiliza Porque nós temos O tijolo Cara, o tijolo também Utiliza recursos Pra caramba, né? É 26 argila De uma vez Vamos botar isso aqui Sustentabilidade aqui Seria interessante Colocar sustentabilidade Aqui também Pra que não 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 falte argila, né? Repara, pessoal Isso aqui tá produzindo 17 Aqui tá produzindo 13 Tá? Então Essa é uma diferença Bem grande, né? Por quê? Por conta da motivação E dar produtividade A mais aqui Então tem que ficar Prestar bastante atenção Nisso O que que tá faltando? Tá faltando carvão, cara Tô com vontade De aprimorar isso aqui Colocar mais 4 trabalhadores Aqui não seria uma ideia Dá pra fazer Vamos produzir até ter mil Acho que tá ok Vamos colocar mais trabalhadores Aqui, pessoal Acho que a gente precisa, tá? Vamos colocar mais vagas De emprego aí Ok? Então a casinha aqui Tá construída Vamos aprimorar a lareira dela Deixa... Eu quero vir nas estatísticas Eu quero ver quantas pessoas Estão desempregadas Deixa eu ver se eu consigo Ver isso aqui, pessoal Sinceramente Não vi nada aqui, pessoal Vamos Aprimorar essas casas aqui, tá? Faltou tijolo de novo Ok Vamos esperar o tijolo aí Chegar E a gente sai aprimorando Esses lugares Pelo menos nós temos Mais uma casa aqui Aparentemente Todo mundo está abrigado Agora, né? 106 de 106 Sim Agora todo mundo tá abrigado Vamos que vamos Beleza, pessoal Concluímos mais uma pesquisa Vamos pra árvore de tecnologia agora Eu quero pesquisar o mercado E right away Eu quero me livrar desse guerreiro aqui Vamos nos livrar dele E vamos contratar aqui Uma catapulta, tá? Essa catapulta aqui Vai ser importante pra mim Deixar ela ser construída aí Enquanto isso, pessoal Vamos fazer o seguinte Eu tô com uma grana aqui Tá vendo? E eu quero ampliar Justamente essa galera aqui Por quê? Isso aqui é o meu principal produtor De argila Dois trabalhadores aqui Vão produzir muito mais argila Que qualquer outro lugar E repara Argila é uma coisa Que sempre tá faltando pra mim A gente não tá nem Passando perto De estocar Então eu vou aprimorar isso aqui Pra mais dois Trabalhadores E tá ótimo A gente tá fazendo uma bela grana ali Então eu não vou me preocupar com isso Essa ampliada aqui no comércio Melhorou muito a nossa vida Então agora, pessoal O que eu quero fazer? Vamos esperar essa catapulta Ficar pronta aqui Outra coisa que eu gostaria também É de colocar você pra trabalhar mais E você também pra trabalhar mais Eu não sei Quero até descobrir isso Não dá pra fazer Nas fazendas Nas fazendas não dá pra fazer isso Como é que a gente tá de ferramenta A gente tem bastante ferramenta de pedra Deixa eu olhar Tá, a gente tá no limite aqui De ferramenta de pedra E tá produzindo ferramenta de ferro Acho que isso aqui tá ok, pessoal Pelo seguinte A gente consegue ter uma Uma segurança, né? Tendo ferramenta de pedra Aqui pra galera Mesmo se eles não quiserem Mesmo que eles quiserem Trabalhar com ferramenta de ferro Se as ferramentas de ferro acabarem Nós temos ainda a ferramenta de pedra Ali pra trabalhar Então, isso aqui Depois de armazenamento Isso aqui a gente não precisa aprimorar Aqui a carne Aqui a couro, né? É, tá bem tranquilo Aqui a gente tá aqui Você O celeiro ele tá com Um monte de vaga aqui Então, bem longe de De guardar todo o arroz Eu tenho a impressão que o arroz Ele vem pra cá Eu tenho a impressão que o arroz Vem pra cá E erva medicinal Onde a gente tá guardando aqui? É exatamente A erva medicinal Eu fiz também, pessoal Um armazenamentozinho aqui do lado Justamente pra guardar Esses produtos que estão saindo daqui Repara Aqui tá guardando carvão E um monte de outras tanqueiras Então, nesse lugar aqui Tá guardando os outros carinhas Esse aqui Por exemplo, aqui o estoque Tá cheio agora Tá vendo? Então, seria interessante Que tivesse um entregador aqui Inclusive, tá? Mas, aparentemente A produção aqui, então Agora, tá bem interessante A gente tá conseguindo Fazer uma reservazinha de argila Nesse momento Um forte Tá tranquilo Nós estamos a catapulta Beleza, galera O que eu quero fazer agora? Vou até pausar Eu realmente quero Atacar esses caras Tá? A minha cidade Ela tem 111 de população Provavelmente é a maior cidade do mundo Ah... Provavelmente é Provavelmente é Sim Aparentemente é E eu quero Escravizar esses caras aqui Por quê? Justamente porque, né? Eles são os caras mais filhos da mãe E no próximo episódio Eu vou mostrar pra vocês A estratégia que eu acabei desenvolvendo aqui Que eu gostei bastante dela Tá certo? Por enquanto Vamos encerrar Mais pra vocês Comigo Um abraço do ar E até a próxima Tchau, tchau